Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, queridos e queridos, eu quero apresentar pra vocês mais novas informações do WhatsApp Beta Por gentileza, deixa o like pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho, tá pessoal? A gente tá publicando aí conteúdo novo todo dia, todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal Então dá essa moral de cria, lembrando que o nosso canal no Telegram, nosso canal no WhatsApp Tá sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, pessoal, a gente posta muitas informações lá Contém links de vídeos novos, atualização do WhatsApp Beta, então dá uma conferida aí São totalmente gratuitos no nosso canal no WhatsApp e Telegram, beleza? A função status do WhatsApp permitirá em breve marcar contatos Essa novidade aqui vai ser bem legal O WhatsApp está preparando um novo recurso que foca na privacidade e interação do usuário O próximo recurso permite que os usuários mencionem ou marquem contatos de forma privada em suas atualizações de status Garantindo que apenas os indivíduos mencionados recebam notificações O recurso de marcação de status privado está atualmente em desenvolvimento Foi detectado na última versão da atualização Beta do WhatsApp Compilação 2.24.11.15 disponível através do programa Beta Inclusive vou até dar uma olhadinha aqui se eu já tô usando essa versão, pessoal Ó, eu tô utilizando aqui a versão 2.24.11.17 e aqui tá falando que era 1.15, né? Então, ou seja, eu tô com uma atualização a mais, só que eu não recebi esse recurso Isso mostra que nem todos os testadores Beta recebem os recursos, rapaziada Tem recurso aí que alguns recebem, alguns não, é selecionado Por exemplo, a opção de status aqui, ó, que eu tenho Tá vendo aí? Desta forma Nem todo mundo recebeu esse recurso Já eu recebi esse recurso aí de novos status aí, beleza? Segundo a informação do WhatsApp Beta Info Os usuários do WhatsApp poderão mencionar contatos específicos em suas atualizações de status Ele também introduz ali uma nova interface de notificação que alerta os usuários quando eles são mencionados Sem revelar essas menções a ninguém que esteja visualizando o status Somente a pessoa que você marcou, obviamente, tá, pessoal? Então, ou seja, só vai chegar a notificação pra pessoa que você marcou com o arroba Então, pras outras pessoas verem, vai ter que ver manualmente como você vai lá e vê os status manualmente, tá? Espero que a edição desse recurso melhore a forma como os usuários compartilham informações Por meio de atualizações de status Até mesmo as indiretas, né, pessoal? Tô até vendo Os aspectos da privacidade é particularmente digno de nota Pois o recurso garante aos usuários que suas menções são confidenciais E não são exibidas publicamente na tela de status O recurso será lançado em uma atualização futura E mais detalhes serão fornecidos assim que estiverem disponíveis Anteriormente, esse recurso foi anunciado com o WhatsApp Beta para a versão 2.24.9.11 Que aí já tava saindo aí, né, pessoal? Essas informações aí, ó Como você pode ver aqui o print do WhatsApp Beta Info Quando você menciona Aí fica tipo um arrobinha ali, ó Tá vendo? Com a pessoa que você vai marcar Então, eu achei isso aí sensacional demais Então, basicamente é isso, pessoal Esse foi mais um vídeo Deixa o like pra poder ajudar o nosso trabalho Lembrando, pessoal, a gente publica aí conteúdo novo todo dia Todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Alan E eu fui